Olá meninas! Olá meninos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu trouxe a revanche do desafio da água inteligente. Você bebe água inteligente, só que não dá muito certo comigo não. Eu perdi na parte 1 e hoje eu trouxe a revanche porque agora eu vou ganhar. Porque eu passei uma semana, uma semana estudando. É dois dias, né Pedro? É dois dias, pra ele uma semana é dois dias. Então, bora começar! Vamos começar já! Quando a minha cabeça vai bater, a gente vai bater. Porque na parte 1 ela sabia, a sua cara dizia primeiro que eu e eu sabia também. Que verdade! Então agora eles vão bater na cadeira e vão ter que dizer que a sua cabeça é a primeira. Então vamos lá! A primeira! 9 vezes... 6! 9 vezes 6! Então é o meu tempo, vai! Calma! 3, 2, 1... Foi Caio, foi Caio. 9 vezes 6 é... Eu bato sem saber. Posso responder? 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 7, 8... Já deu a resposta, ela já fez assim, ó. Mas eu ia dizer 9. Mas eu ia dizer 9. Valeu, pessoal! Minha irmã aí, ela deu a resposta. Eu ia dizer 9 porque ela fez assim, ó. Tá, mas isso aqui então não valeu Vamos lá A próxima vai ser A próxima vai ser Seis vezes Seis vezes Três Caiu bater o primeiro Vai ter que beber um pouquinho Então bora lá A próxima Será A próxima será Eu falei a próxima será Nove Vezes cinco Quarenta e cinco Não sabia Não sabia porque eu quis Aquele zelar um vez alguma coisa Eu vou dar na mesma medida que eu A próxima será A próxima será Vamos lá A próxima será Sete vezes cinco Vai cair, vai cair Vai, faltaria uma dez cinco agora Um Dois Senta e cinco Centro Não Não, mas são dez segundos Não, mas são dez segundos Não, mas são dez segundos para a gente esconder Se a próxima é dez segundos Será que Bel vai perder Eu vou dar na mesma coisa Eu vou dar na mesma coisa Mas eu assisto a esse vídeo Vamos lá O próximo será Esse era o problema Ninguém batia Tem que dizer não Oito Vezes Três É, eu botei primeiro Foi eu Foi eu Foi ao mesmo tempo Foi ao mesmo tempo Então vamos lá Um Três Foi cair, foi cair, foi cair Oito vezes três É igual Oito mais oito Será até dez Como é cinco agora? Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, meu Deus Quanto é? É oito vezes quatro Oito vezes três Oito vezes três Vinte e oito Acertou Vem, vamos, vamos Não é cinco segundos É vinte 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 Segundos Vinte Não Quize Só dez E ainda Contra Um Dois Três É com fome Vinte Tu quer com fome Tomara pra próxima Um Mais Pronto Tá certinho Vamos lá O próximo vai ser Seis Vezes Seis vezes Nove Nove Seis Nove Seis Vezes nove Seis É, então Vezes seis Cinquenta e quatro Quatro E ela aceitou Ela já tinha falado isso Não, aceitou Tomara pra lá Olha só o tiquito que caiu Tomara pra não perder Tiquito que caiu Tomara pra não perder Olha só o tiquito que caiu Tomara Vem pra mais um pouco Uhum Tá, bebeu, vou beber de novo Então, vamos lá A próxima vai ser Nove Vezes Cinco Foi Foi Deu Foi Foi Deu Foi Deu Mas eu tava Mostra o naranho gigante Não tem ali Olha 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 Tem que tomar Cai Tem que tomar Tem que tomar Passou a foto Não Vai ser Não vai ser Não Eu vou ser voando É Mas eu vou ser voando Ele tomou Ele tomou Ela foi que eu vou Ela foi que eu vou Ela foi que eu vou Vamos lá Ela foi que eu vou Tá A próxima vai ser Nove Dez Vezes Nove Vezes Dez Doze Doze Oito Dezo Dezoito Dezoito Não O que Dezoito Eu disse noventa Nove Dezoito Nove Ve elemental Dez Essa é uma Saúde Ele falou Nove Dez Dois Essa é uma Saúde Eu escrevi Nove Dezoito 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 Eu falei Dezoito Tu perguntou Nove Dez 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 De A próxima Vai ser A última Imagina A última Não Caião, calma aí, o cara tomou duas vezes, né? Pronto, você não pode. Então vamos lá. Não, não tem pouco não. Você errou, eu vou escolher esse aqui com a cinta. Ah, gente. Qual é o cabelo? Ela tá melhor, eu não vou desesperar. Ela é melhor também. Calê, me tafoca aí. Eu não sei me tafoca. Vai, das dois, vai virar meme, vai. Vai. Vem aí, quero virar meme. Por quê? Vai, desde a última. Eu sou o pai. Quá, 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 quá. Essa é a última. Vamos virar meme. Essa é a última. Essa é a última. Os memeadores, façam meme desse. Os memeadores. Os memeadores. Vai virar meme isso aí também. Quá, 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 quá. Os memeadores. Ei, vai lá. Quem perder vai ter que imitar a foca ali. Sentado, gravando tudo. E tem que imitar vários tipos de foca. E a foca Uauau. A foca cachorro, a foca pato e a foca original. A foca pato e a foca original. Vai. Então, bora lá. A próxima vai ser a mais difícil de todos. E a última? Agora, na cabeça. Essa daqui vai ser uma junção de divisão. Não, Ica, não. Não, Ica, não. Ica, Ica, não. Não, Ica, não. Não, Ica, não. Ela tá acertada. Não, Ica. Vai ser divisão, não. Vai ser... Vai ser... Menos, mais de vezes. Vamos lá. Olha. Vai ser... Calma aí. Deixa eu ver. Não, Ica. Calma aí. Olha. Oito. Dois. Doze. Então, bora lá. Vai ser nove vezes oito, menos nove, mais dois. O quê? Nove vezes oito, menos nove, mais dois. Repete tudo. Eu bati e vou responder. Vamos lá. Oito vezes oito é setenta e dois, mais o quê? Menos nove. Menos nove. Dá pra contar. Tem dez segundos. Não. Na mente. Setenta e dois menos... Quanto? Setenta e dois menos quanto? Me diz. Setenta e dois menos quanto? Nove. Menos nove. Mentade do tempo. Mais quanto? Pera aí. Dois. Para de contar que a gente... Eu já sei. Já errou. Expressa. Acabou. Acabou. Sessenta e cinco. Ela acertou. E vai ter que imitar. Foca, que esse aí foi o último. Ó, tá com o outro ainda. Não, não. Esse foi o último. É mais uma. Só que agora bota a divisão. Só que agora vai ter todo. É. E em dobro. Bora lá. Mais quadrada. Mais quadrada não, né? Todo mundo fecha o olho por dez minutos. Dez segundos. Dez segundos. Vai. Tá vendo aí o seu. Tô vendo aí o seu. Tô vendo aí o seu. Tá igualado. Vamos ver se é assim que... Essa é a última. Ei. Ei. Não, não, não. Bebe não. Bebe não. Deixa aí. Tá igual não. Eu não tô preocupado mais. Deixa aí. Deixa aí. Agora essa é a última. Quem errar, errou. Eu vou ficar com mais medo. Já tá com dez minutos de vídeo. Não tem problema. Não. Bora lá. Ó. Essa daqui vai ser bem difícil. Vou colocar aqui. Amém. Ó. Esse aqui não é tão difícil. Isso é igual. Olha pra tela pra câmera. Tá quase igual. Tá quase igual. Vai. Olha pra câmera. Senão tu vai aparecer. Vai. Vai logo. 7 vezes 5. Vamos aqui. Vamos aqui. Ai. 7 vezes 5. 7 vezes 5 menos 2 mais 8. 7 vezes 5. Mais... Menos... E aí. 7 vezes 5 menos 2 mais 8. Aí. 35 menos o quê? Ó. Menos 2 não. Pera aí. 7 vezes 5 menos 2 mais 8. Tem 5. Aí. Conta aí. 33 mais 8. 34. Tem 5. Tem 5. Tem 5. Tem 5. Já passou 10 segundos. 41. 41. 41. Não. Não passou 10 segundos. É 41. Não passou 10 segundos. Não. Aquilo não foi 10 segundos não. Calma. Bel. 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 Perdeu. Vai ter outro. Você não contou. Vai ter a parte 3. Vai ter. Não. Vai ter a parte 3. Só pra não perder. Tá certo. Então todo mundo imita. Só que tu vai vir. E agora tem que contar alto. E agora tu nem conta. Vamos lá. Isso aqui. 7 vezes 8. 7 vezes 8. Menos 5 mais 2. Perdeu. Abre. Eu não lembro o que tu falou. 7 vezes 8. Menos 5 mais 2. Perdeu. Então Bel. Beba tudo. Então Bel vai ter. Caio vai ter que imita a foca. Por que? Eu perdi. Mas vocês viram que eu acertei todas. Então bora lá. Todo mundo vai imita a foca. Vamos aqui. Não. Só Caio. Todo mundo. Eu peguei aqui a câmera. Bora lá. Tá quase descarregando aqui. Nem de ótimo. Vai. Vai. Se ajoelha. Tá bom. Se ajoelha. E. Passa suas unhas. E tem que imitar os três. Os três de o que? Primeiro o au au. Tá. Depois o au au. O au au. Não. O au au. Depois o quacoa. Depois o quacoa. E depois o original. Depois o au au au. Au 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 au. Tá bom. Bora lá. Eu sou o cachorro. Eu sou uma foca-chorro aqui, ó. Agora é o Quá-Quá. Eu sou Larissa Beatriz aqui, ó. Quá-Quá, Quá-Quá, Quá-Quá. Agora o original. Original sai, sou eu. Vai. Eu sou uma foca aqui, ó. E agora se despede aí. E acabou o vídeo. Se despede, véi, logo. Minha boca louca. Minha boca louca. Então, galera, como ele não quer se despedir, eu vou me despedir aqui, o cameraman mesmo. Vai, se despede aí, vai. Tchau, cheiro humanos. Se você quer a parte 3, deixa o like aqui embaixo. Vou ganhar porque eu vou combinar o negócio com ele. Peraí. Não, não. Então vai, deixa o like aí embaixo, se inscreve no meu canal e no canal de Bel, se ela criar aí por alguma coisa, internet. É. Então me se inscreve aí, não tem que se inscrever aí, ó. Aí embaixo, aí embaixo você pode se inscrever no canal. E não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal. E o favorito. Ajuda. E... Foda! E agora se despede, cara aí. Bom, galera, você está no meu canal, se despede. Tchau. Não é só o show, não. Não quer contar mais, ok. Deixa eu abraçar, cara. Abraçei. Pronto. Abraçei. E eu espero você. No próximo ganhador. Tchau. Tchau, galera.